E notícia para compartilhar com você, como por exemplo, o serviço de uma residência terminou em fatalidade após um jovem de 19 anos morrer eletrocutado enquanto realizava a obra. Veja, o rapaz havia sido contratado por uma mulher para fazer uma pintura de alvenaria na estrutura. No entanto, em um dado momento ele acabou se desequilibrando e caindo da residência. Após encostar em um fio de um poste e levar um choque, a vítima foi socorrida pela mulher que fez o procedimento de massagem cardíaca e solicitou socorro a uma unidade de serviço o jovem foi encaminhado até o hospital, onde foi constatado o óbito. O cara morreu, hein? Lá no Goiás, jovem de 19 anos morrendo depois de levar o choque enquanto pintava a casa, caiu lá de cima. Uma passageira